Salve, 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 né? Todos aí do meu canal, né, gente? Então, gente, eu tô aqui, né? Nessa sala aqui, praticamente aqui, é o castelo, né? Da rainha, né? Onde tava... Hoje tá rolando aí o evento. Falta pouco tempo aí pra terminar. E aqui, gente, como vocês tão vendo, muita gente tava pensando que era pra lá que ia fazer o evento, né, gente? Ali você não pode passar, né? O evento tá na parte de cá. E como mostra o título aí, né, gente? Eu vou tá aqui, ó. Eu vou ver se tem bastante gente aqui. Tem praticamente 11 pessoas comigo. Onde eu vou tá aqui, gente, avaliando aí alguns perfis, né, gente? De algumas pessoas aí aleatórias, né? Eu gosto de avaliar praticamente o rolê aí nas frases de algumas pessoas, ok, gente? Então, eu vou entrar aqui nessa sala aqui que é linda, né, gente? E vou tá aqui, né, gente? Avaliando aí alguns perfis aí. A rainha tá lá atrás, ó, como vocês podem ver. E eu vou tá aqui avaliando, né, gente? É bom você avaliar aqui, ó, logo quando começa. Agora não. Agora tá entrando muita pessoa, assim, que não tem só uma conta, tem mais e tal, né? E pessoas que tá começando agora. Mas tudo bem. Então, vamos lá, né? Eu vou aqui avaliar o perfil, né? Deixa eu caçar aqui. Vamos ver se Rafael aqui... Deixa eu ver se ele é novo. Hum, novo. Ele é novo. Muitas pessoas aí tá juntando dinheiro, né, gente? Pra... Junta dinheiro em uma conta e manda pra sua. Esse aqui, com certeza, ó... Olha a frase dele. Hashtag vaza. E botou o coração. É. Isso aí. Vamos vazar então, né, gente? Vamos ver aqui. Essa aqui, ó, gente. Botou a letra personalizada. Quatro dias, gente. Nossa. Né? Não tem nada na frase, hein? Hoje em dia, pra você tá avaliando, assim, frases das pessoas, é meio tenso, né, gente? Ó, quantas pessoas novas, gente. Pra vocês verem, tem aqui, ó. Muita, gente. Ó lá. Hoje em dia, praticamente, tá epidemia, gente. De gente com... Nossa. Eu conheci um colega aí que ele tá pra mais de dez contas, gente. Pra juntar dinheiro aí, pra mandar pra dele, ó. Pra ver que eu não tô mentindo. É muita gente aqui com contas novas, gente, ó. Todas essas pessoas aí que vocês estão vendo, ó, gente. Essa aqui, ó. É todo mundo aí com contas novas, onde tem duas, três, quatro, cinco, seis contas, né, gente? Pra juntar pra dinheiro, ó. É por isso que eu não avalio essas pessoas, ó. Vamos ver essa aqui. Essa é nova também. E joga um mês essa aqui, ó. Hashtag Sandra. Nessa aqui, pelo jeito, não é nova, né, gente? Ou pode ser, né, gente? Um mês, não sei. Botou ali hashtag Sandra. Tá nível sete ainda. Vamos ver aqui se tem outra pessoa aqui, gente. Essa aqui também, com certeza, ali é nova a conta. Vamos ver. Nova também, ó, gente. Ó lá. Nem se preocupou em montar nada, né, gente? Então, aqui, pelo jeito, né, gente? Vai estar tenso aí pra fazer aqui a avaliação das frases. E aí, a gente vai dar um rolê em outro lugar aí pra gente ver aí se encontra, né, gente? Algumas pessoas aí que estão jogando bastante tempo pra ver as frases, ok? Então, vamos lá. Então, minha galera. Entrei aqui no Recanto. Como vocês podem ver, tem oito pessoas aqui, né? Onde cabe dezesseis, né? E vamos avaliar aqui, né, gente? As frases. Vamos ver se aqui, ó, 00, Gabriel. Tá aqui do meu lado. Vamos ver a frase aqui dele. Ele joga três amas, gente. Canadá. Gostei do papel de parede dele, hein, gente? Esse papel de parede aí é muito caro. Esse mascote aí que ele tá usando aí do pacote aí de avacões quando você compra, né? Há muito tempo aí que lançou. Ali tá o IBB. E ali tá o coração e vários uns, ok? Tem 15 amigos, né, gente? O filme dele é fantasia. 5K, é. Ah, não, gente. Tá a hashtag coração. Embaixo que é o... Uns likes, né, que a pessoa dá. Ok. Hashtag coração. Ok. Vamos ver aqui outro aqui. Vamos ver aqui da... Essa aqui que eu acho que é Letícia. É, sim. Joga aí, ó. Level 25. Tá a foto dela e deve ser do namorado, né, gente? Joga oito meses. 2K de visita. 173 ali, né, gente? Pessoas, vamos dar aqui um like. Tá a hashtag eu amo Lucif. Lucif é uma série, né, gente? Muito show de bola aí. Gostei da frase dela. Lucif. Lucif. Muito lindo aí. Essa série aí da Netflix. E é isso aí, Letícia, né? Salve, salve, salve. Gostei aí. Hashtag amo Lucif. Isso aí. E vamos aqui agora pra outra frase, né, gente? Vamos pra essa aqui, Angel. Botou as letras ali personalizadas, né, gente? Gostei aí do papel de parede. Poxa. Angel homem, ó, gente. 24 anos. Papel de parede dele. Muito lindo, né, gente? O Tigre. Muito bem montado o AV dele. Hashtag AEL. Não sei se é sigla da companheira dele. Tem ali um negocinho ali do coração. Vou mandar aqui um like, né, gente? 6K, joga um ano, filme que ele gosta de ação. E o passatempo dele aí é redes sociais, level 47. Show de bola, né? Ocultou ali as coisas. Só amigos pode ver. E é isso aí, Angel. E agora, vamos aqui avaliar, gente, outro perfil. Vamos ver a Micaela. Vamos ver aqui o Micaela. Vamos ver aqui, gente. Micaela deixou aqui as roupas dela, as paradas tudo ocultas, né? Só deixou em sig, minhas conquistas. Botou ali TY. Amo Lúcife. É outra também que ama Lúcife. Ó, gente. Show de bola. Gostei do papel de parede dela. Hashtag curte se quiser. Essa aqui já foi bem clara, né, gente? Gostei demais aí da sua frase, né, gente? O passatempo dela é redes sociais. E o filme que ela gosta é de terror. Curte se quiser. Gostei. Foi bem objetiva. Vou dar uma curtida aí, viu? Forte abraço aí, Micaela, né, gente? Gostei aí, né, gente? Gostei aí do perfilzinho dela. Então, vamos aqui, né, gente? Pra outro perfil. TransH. Vamos ver essa aqui o que que é. Vamos ver, né, gente? Poxa, Lúcife não chora, hein, gente? Aqui tá os fãs tudo de Lúcife. O terceiro com esse aqui. Gostei, né, gente? Da performance dele aí do visual. Muito bem montado. Bem diferente aí. Gostei da caveirinha. Gostei do nome ali. Hashtag Majus. Eu vou mandar aqui um like aqui. O filme que ele gosta de anime. Passatempo a VAC. Ok, né, tá no level 10 aí. Já conseguiu a conquista ali do... Do... Como é que fala, gente? Do... Coisa do... Da moda, né? Da conquista lá. E é isso aí. Então, vamos pra mais um aqui, né, gente? Olha, entrou um aqui, o Guga. Né? Depois eu vou avaliar ele, né, gente? O Guga ali que entrou. O Guga é esse aqui, ó. Vamos ver ali o do Guga logo. Ele joga três meses. Ó, gente. Gostei da ação dele. Né? O... O AV dele tá muito bem montado. Com a asa ali do... Do... Aquela asa ali, eu acho que é do... Deixa eu ver aqui pra não falar errado. Asa do dragão. Muito legal essa asa, né, gente? Ó. Muita gente tava perguntando se eu gosto de asa assim menorzinha ou grande, né? Eu gosto das asas menores, gente. Eu acho que não quebra tanto o AV, né? Não fica aquilo tão artificial. Aquilo... Ah, grande, né? Né? Eu não sou nada contra aí quem gosta das asas gigantes e tal. Mas eu prefiro as menoresinhas, né? Essa asa dele aí eu gostei. Ele já tem a coroa, gente. Tava 499. Deixa eu ver se tem coroa. Não tem como mandar de presente. Nem como, né? Essa coroa aí. Muito show de bola aí quem conquistou essa coroa. Eu particularmente adorei. Gostei aí dele, né, gente? Do perfilzinho dele. Já dei um coraçãozinho aqui. Hashtag cruze xxy. Não sei se é o nome da pessoa dele. Só tem 3 amigos e joga há 3 meses. Ok. Muito show de bola aí. A foto ali deixou sem foto, né? E é isso aí. Então vamos aqui pra mais uma, né, gente? Entrou aqui a Dani. Vamos ver aqui o perfil, gente, da Dani. A Dani botou ali vários coraçãozinhos. Gostei. Também tá usando a asinha nova, gente. Show de bola a asa. Né, Dani. Ok. 6k. Vamos dar aqui um joinha ali. E é isso aí. Então vamos avaliar aqui, né, gente? Mais um. Né, vamos avaliar aqui mais um. Vamos ver aqui essa aqui, ó. Que eu não avaliei ainda. Botou ali hashtag namorando. Fia. Estados Unidos. Tá ali com a corujinha. Né, gente? O filme que ela gosta é romance. E o passatempo dela é redes sociais. Ok. Vamos dar aqui um like. Muito show de bola, viu, gente? Aqui já tem bastante gente, né? Agora lá no negócio lá, gente, né? Como vocês podem ver. Tava só pessoas lá que nível 6, nível 5, nível 4. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. O cara tá aqui. A menina ali tá ali, Sofia, né? Eles todos estão aqui. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. avaliação aí de frases aí aleatórias aí de algumas pessoas. E é isso aí. Forte abraço aí no coração de todos aí. Até o próximo vídeo.